Na verdade, todo mundo, quando ouve a minha história, eles riem, porque nessa época as escolas faziam aquela merenda que não era merenda industrializada, né? E eu sempre, como fui faminta, Magali, eu quis entrar na escola porque meus irmãos falavam que a merenda era excelente, era delicioso, e antigamente faziam até aquele sopão de ossos, né? Com bastante verdura, aquilo lá era a minha paixão, eu sempre adorei. Então eu quis entrar na escola por causa da merenda, até hoje eles riem. A escola era aquela rigorosidade, né? Você não podia se mexer, não podia conversar, naquela época o professor podia bater, né? O diretor podia bater, tanto é que a diretora, na época, ela era muito rigorosa, a dona Maria Santana de Almeida, que é o nome da escola que eu trabalho hoje. Eu tenho uma recorreção muito grande dela, apesar dela ser uma pessoa que amava as crianças, adorava, mas eu via, assim, a pessoa dela, a autoridade dela, todo mundo tinha medo dela, porque algumas pessoas que não obedeciam, dizem que levavam a reguada dela, apanhavam bastante.